A barra amanhã 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 É um dia e não está sem direção Elas querem o prazer Eu tô como um lacer Tem que ficar no playground da marca E vou lá vir puxando o meu veículo Senta E a gente vai matar o seu quadro aqui E a gente vai matar o seu quadro aqui